Tô aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa Que tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Que sanfona mais bonita Obrigado Outra As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que o dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual as andorinhas Eu bati sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque, na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Obrigado, meu amigo Eu que agradeço pelo convite 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 Obrigado.